E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem! Gente, eu juro pra vocês, não tem nada melhor do que começar vlog de viagem. Tô muito, muito animada mesmo. Hoje é dia 27 e agora são 9h43. Nada me deixa mais feliz do que começar vlog de viagem. E, gente, eu tô indo pra um destino que eu nunca fui. Sempre foi o meu sonho conhecer. Tô indo pra Fortaleza, o meu voo é daqui a pouquinho. Então, já tô pronta. Já decidi o meu look, até gravei um arrume-se comigo lá no IPvizinho, no TikTok, mostrando tudo pra vocês. As minhas malinhas já estão prontas e eu tô saindo daqui a pouco. Eu tô muito, muito animada pra essa viagem, porque vai ter um evento muito incrível chamado Aviões Fantasy. Vai ser uma festa de fantasia, festa de Halloween. E eu tô, tipo assim, meu Deus, tomara que tudo dê certo, porque eu tô levando apenas uma fantasia, tá? E assim que a gente chegar hoje, lá em Fortaleza, a gente já tem várias programações. Então, hoje já tem jantar, já tem festa também. Aí amanhã é o dia principal do evento, então eu tô muito animada. Óbvio que eu tinha que começar um vlog, né, pra mostrar tudo dessa viagem pra vocês. Já vai deixando um like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela pra vocês, porque por lá também vai ter muito close, vai ter muita foto, muitos stories. E vocês conseguem acompanhar, assim, tudo mais rápido, sabe? Então eu acordei, já tomei meu banho, me troquei, já tomei meu café da manhã também. Tô só esperando a minha mãe terminar de se arrumar, porque ela vai junto comigo. Então assim, vai ser muito legal mesmo. E vai uma galera também, vai os meus amigos. E daqui a pouquinho a gente já tá saindo pra ir pro aeroporto. Montei um look só pra combinar com a minha bolsa, vocês acreditam? Pra ficar, assim, mais harmônico. E eu decidi colocar essa camiseta. Todo aerolook eu sempre gosto, assim, de ir mais confortável. Então eu coloquei camiseta, essa calça, que é uma calça cargo, tênis branco, né, que combina com tudo. E eu tô levando uma jaqueta também, porque o aeroporto aqui de São Paulo, principalmente assim, dentro do avião, faz um friozinho. Mas eu sei que chegando lá em Fortaleza vai tá muito calor, então só ativa a jaqueta mesmo. E como vocês viram, eu gosto, assim, de pensar nos mínimos detalhes. Então eu montei um aerolook só pra combinar com a minha bolsa de viagem, que é essa da GoCase, que eu já mostrei pra vocês no último vídeo, né. Ela é muito linda, eu postei no Stories mostrando ela. Quando eu estava arrumando e vocês piraram, porque, assim, ela é uma bolsa personalizada. Então tem como você colocar seu nome ou as suas iniciais, que foi como eu fiz. E, gente, olha isso, ficou muito lindo. O bom dessa bolsa é porque ela é super espaçosa, tem várias divisórias, então dá pra levar realmente tudo aquilo que você precisa. Aí eu coloquei tudo que eu preciso, vocês sabem, eu vou fazer uma viagem de quê? Dois, três dias eu quero levar literalmente tudo o que tem aqui no meu quarto. Então a bolsa coube tudo, ainda sobrou espaço. E eu gostei também porque ela tem uma alça transversal, que é muito bom porque você consegue levar ela aqui do lado e não precisar ficar carregando só por essas duas alças, né. E como eu falei pra vocês, tá rolando a GoBlack, então essa bolsa, que é a bolsa modelo Joy, com as minhas iniciais. Ela tá com R$100 de desconto e ainda você ganha uma necessaire de mimo personalizada. A necessaire que eu tenho, que inclusive já tá aqui na minha bolsa, que eu gosto de deixar aqui tudo mais fácil, pra retocar a maquiagem e tudo mais. Gente, olha isso. Coube literalmente todas as minhas maquiagens, ainda sobrou espaço aqui em cima. E eu gosto muito desses modelos, assim, mais básicos, mais minimalista. E ela é personalizada, então eu coloquei o meu nome aqui. Mas tem vários outros modelos lá no site da GoCase. Vários outros modelos, assim, com estampas diferentes, com fontes diferentes também. Então tem uma verdade enorme. E ela tem duas partes, aqui em cima e aqui embaixo. E juro, eu tô levando muita coisa. O que é ótimo porque antigamente eu não tinha... Olha isso. Só não vou abrir muito porque senão vai derrubar. Antigamente eu tinha que ficar separando as minhas maquiagens em necessaires, assim, diferentes. Porque não cabia em uma só. E dessa vez eu consigo levar tudo que eu preciso na minha necessaire personalizada da GoCase. Eu amo que agora todos os produtos que eu tô, assim, usando no meu dia a dia são personalizados. A minha garrafinha que eu tô levando na viagem, ela também é personalizada. Olha só que coisa mais linda. Eu coloquei aqui o meu nome. Ela tem essa estampa que eu achei muito fofa. Ela é da GoCase também. Inclusive, essa garrafa térmica também está na GoBlack com 80% off. E além disso, você ganha uma case de silicone também. Então vale super a pena vocês entrarem no site da GoCase pra vocês aproveitarem todas as promoções da GoBlack. E ainda tem o meu cupom de desconto, Lawanda, que dá mais desconto ainda. E como eu falei pra vocês, eu realmente penso nos mínimos detalhes. Então eu fiz um look combinando com a minha bolsa Joy. E adivinhem só, vou escolher a minha capinha. Quer dizer, eu já tenho uma ideia da capinha que eu quero usar pra combinar com o meu look também. Porque também tem capinha na GoCase. Tem literalmente tudo lá no site. Capinhas personalizadas, bolsas, necessaire, capa de notebook, garrafinha térmica. Então tem de tudo lá. E eu tenho aqui algumas opções. Eu tô levando mais de uma capinha nessa viagem. Porque eu realmente quero usar uma capinha combinando com o meu look, sabe? Eu penso literalmente tudo. E eu acho que isso é muito legal, porque parece que dá um ar assim mais harmônico. Quando você vai fazer foto no espelho ou algo do tipo. Eu sempre gosto de ficar trocando capinha. E aí eu tô na dúvida. As capinhas que eu tenho são essas daqui, olha. Essa daqui eu já usei muito. Principalmente vocês me perguntaram muito de onde que era quando eu mostrei lá no Insta. Essa que eu acho ela muito diferente com esses traços. Todas elas são assim transparentes. É o que eu prefiro. Mas tem como personalizar lá no site da GoCase e tudo mais. Tem essa que é muita cara de viagem, né? Será que eu uso essa? É tipo uns carinhos assim de passaporte. Tem o meu nome aqui também. E eu tenho essa que essa daqui eu vou usar lá. Porque tem cerejinhas. Eu acho uma vibe mais verão e tudo mais. Então acho que vai combinar com a viagem, né? E com os meus lookinhos de lá. E eu tenho essa aqui a minha preferida da vida. LR. Essa daqui é mais básica. Eu gosto assim quando é minimalista e tem as minhas iniciais. E eu acho que eu vou usar essa daqui mesmo. Porque o meu look tá minimalista. A minha bolsa também tá. E eu acho que vai combinar com as iniciais da bolsa, sabe? E o bom dessas capinhas é que elas são de ótima qualidade. Então realmente protege o celular. Então já corre lá no site da GoCase. Pra vocês aproveitarem a GoBlack. Todas as promoções. E ainda aproveitarem o meu cupom de desconto. Chegamos no aeroporto. Finalmente chegamos. Andar com a Laonda é sempre um evento. Não. A gente viajando juntas que é sempre um evento. A gente foi parar no outro terminal. Que não era o terminal certo. A gente teve que pegar um ônibus pra vir pra cá. Entramos numa fila que não precisava. E agora a gente tá aqui. Prontas pra despachar a mala. Turma de viajar que a gente tem. É, é verdade. A gente viaja muito. E aí a gente acaba esquecendo como que faz as coisas. Vou compartilhar com vocês a adrenalina que estão sendo. Porque agora são 1h04. O nosso embarque começa 1h30. E a gente tá tipo assim literalmente morrendo de fome. Porque a gente não almoçou nem nada. Então estamos no Mac. E eu espero que dê tempo de comer em 20 minutos. Chegamos finalmente aqui no hotel. Gente, eu achei que eu nunca fosse passar um perrengue de mala. E hoje eu passei. Atrasei todo mundo. Porque a gente despachou, né? As nossas malas. E aí as nossas foram assim. As últimas a chegarem. E aí ficou todo mundo assim, plantado, olhando pra minha cara e pra cara da minha mãe. Mas deu tudo certo. Conseguimos pegar as nossas malas. Chegamos agora no hotel. E a gente ia comer lá embaixo, né? A gente ia jantar no restaurante. Só que a gente tá tipo assim, atrasadas já pro evento. Que vai ser às 10h. Agora são 8h15. E a gente pediu comida aqui em cima mesmo. Mas estamos esperando chegar. Enquanto isso, eu vou me arrumando pra poder agilizar. Eu já tenho uma ideia do look que eu vou usar hoje. Mas antes eu queria mostrar pra vocês um tour assim, rápido, pelo nosso quarto. Minha mãe tá ali no fundinho da Oi Mãe. E gente, é muito lindo. Isso daqui é a porta. Aí entrando já tem aqui o banheiro. Uma das coisas que eu sempre percebo em todos os hotéis que eu fico é a iluminação. Porque eu gravo pra vocês, né? Então é muito melhor quando tem uma boa iluminação assim. Falar nisso, eu tô precisando tomar um banho. Que assim, tá fazendo muito calor aqui. Muito calor mesmo. Eu tô passando horrores com essa roupa. E aí tem armário aqui que a gente já colocou algumas das nossas coisas. As nossas malinhas. Nosso quarto é super espaçoso. Sério. E tem ar-condicionado também. Porque eu acho que senão a gente não ia aguentar o calor que está fazendo aqui em Fortaleza. E olha só que legal. Como eu já falei, a gente veio pra um evento. Pra uma festa fantasia de Halloween. De Halloween. Aviões Fantasy. E veio um kit. Muito bonitinho. Que eu ainda não abri. Eu preciso ver o que tem aqui dentro. Aí veio esse copo. Vai ser com chão de avião. Vai ter a Anitta também. Vete. E vai ser amanhã. Então assim, eu tô super animada. E como eu falei, eu só trouxe uma fantasia. E eu espero que ela dê certo, né? Porque eu não provei nem nada. Eu só trouxe. E aí tem essa vista que quando for amanhã eu mostro direitinho pra vocês. Essa mesa. E olha isso. Eu já chego como? Fazendo bagunça. Aí agora eu vou tomando meu banho enquanto a nossa comida não chega. Tô morrendo de fome. E já vou começar a me arrumar. Eu preciso muito tirar essa maquiagem. Olha isso. Minha pele tá super oleosa. Fazer assim. Passar um hidratante aqui. E é isso. A gente vai se arrumar. Hoje tem festinha. E 10 horas a gente tem que ficar prontas. Chegou o nosso jantar. Nossa, gente. Eu tô morrendo de fome. E a gente pediu... Tá lindo. Nossa, olha o tamanho dessa parmegiana. E filé de frango fit. Porque não importa onde eu vá. Eu sempre vou pedir esse prato. É impressionante. Já tomei o meu banho. Gente, vocês acreditam que eu fiquei tipo assim... O dia inteiro praticamente arrumando a minha mala. E eu ainda consegui esquecer algumas coisas. Depois eu esqueci o demaquilante. Eu tive que tirar a minha make com gel de limpeza mesmo, sabe? Pra lavar o rosto. E aí o ruim é que não sai totalmente, né? Mas amanhã, assim que a gente acordar, eu vou passar na farmácia que tem aqui perto pra comprar demaquilante. Que é muito mais rápido e prático. E agora são 9 e pouquinho. E a van vai sair daqui do hotel às 10. Então a gente precisa estar pronta até às 10. Então eu vou correr pra fazer uma maquiagem. O bom é que eu já fiz o meu cabelo ontem no salão. Então ele já tá tipo assim arrumado. Só vou retocar minha chapinha e fazer a make, me trocar e sair. Pronta! Gente, eu tô assim obcecada por esse conjunto. Eu trouxe duas opções. Esse conjunto laranja e o preto. Só que eu achei esse aqui tão diferente. Eu gostei tanto dessa abertura que decidi com o colorido hoje. Aí eu coloquei esse saltinho. Graças a Deus eu trouxe o salto assim pequeno. Porque eu tava na dúvida de trazer o maior. Mas esse daqui é mais confortável. Bolsinha preta, acessórios dourados. E como eu já tinha feito o meu cabelo ontem no salão. Aí eu só retoquei a chapinha. Make pronta. E é isso. Vem cá mãe, mostrar esse look. Hoje a Agatha entregou beleza. Gente do céu. A gente tá combinadinhas. Sim. Só que eu tô de preto, né? Eu amei muito o nosso look. E é isso. O pessoal já tá descendo. A gente vai descer agora. Bom dia, gente. Como vocês estão? Agora são nove e seis. E hoje é sábado. Ontem a festa foi assim, incrível. A gente voltou mais ou menos umas três e pouquinha da manhã. E eu acordei sete horas. Então tipo assim, praticamente não dormi nada. Mas eu tinha que gravar uma publi antes da gente sair. Pra tomar café, aproveitar o dia na praia e tudo mais. Então já aproveitei. Já gravei a minha publi. E agora estou terminando de me arrumar. Eu fiz uma make super básica. Eu só passei um rímel, um blush e um contorno labial. E estou colocando os meus acessórios. Eu trouxe esse biquíni. Porque nós estamos em um hotel de frente pra praia. Aqui faz muito calor e a gente vai tomar um sol. Vamos pra praia. Mas antes também a gente precisa ir lá embaixo tomar café da manhã. Não tem nada melhor que café da manhã de hotel. Então coloquei esse biquíni rosa que eu nunca tinha usado. Essa saia aqui preta. Eu acho que eu vou de slide. Ou com o chinelinho preto que eu trouxe. Colocar alguns acessórios e a gente já está descendo pra tomar café da manhã. Ontem eu nem consegui gravar muita coisa pra vocês. Tipo assim, se arrumando e tal. Porque a gente atrasou, né? Nosso voo atrasou. Então a gente chegou aqui no hotel. A gente jantou. E literalmente foi assim, correndo se arrumar. Mas hoje é o dia principal. Porque é o dia onde vai ter assim, a festa, né? Aviões Fantas e com várias atrações. Vai ter Anitta, vai ter Xande, vai de Sangalo. Então hoje eu vou tentar gravar um pouco assim pra vocês. Se arrumando mesmo esse processo. Porque é uma festa fantasia de Halloween. E eu estou muito animada pra me fantasiar da fantasia que eu trouxe. E vai ter umas coisas diferentes também. E aqui também vai ter maquiador. Eu estou pensando em fazer um penteado. Tipo um coque ou algo assim. E aí eu vou mostrando pra vocês. Estou super animada. Agora são meio de 25. Terminamos de tomar nosso café da manhã no hotel. Gente, eu vim com uma saia que eu não sei se foi a melhor opção. Porque eu estou pisando literalmente nela. E agora a gente veio numa praia muito linda chamada Orbita Blue. E veio todo mundo. Olha o pessoal ali. Estamos esperando mais uma galera. Que vai vir também. E está fazendo um calor. Que assim, eu nem consigo escrever pra vocês. Porém aqui é muito lindo. E aí a gente vai pedir algumas coisinhas até a hora do almoço. Que depois a gente precisa já voltar, né? Pra começar a se arrumar pra festa de hoje. Estou muito, muito animada. Gente, sério. Olha que lindinho as praias daqui. A gente veio nessa. O pessoal falou que a água é mais cristalina. Mais de boa e tal. E aí a gente vai aproveitar. Dá pra fazer várias fotos. Eu estou super animada. Nunca tinha conhecido Fortaleza assim. E é legal vir pra uma praia, né? Conhecer. Coisa mais linda, gente. Eu estou apaixonada por Fortaleza. Realmente assim, é uma cidade maravilhosa. Agora a gente já está voltando pro hotel. A gente estava lá na praia. Aí eu nem gravei muita coisa. Porque a gente ficou lá de boa. A gente fez algumas fotos. E a gente pediu um camarão. Que estava assim, muito, muito incrível. E já estamos voltando pro hotel. Antes de ir pro hotel, eu passei na farmácia. Pra comprar demaquilante. Porque eu fiquei um ano fazendo a minha malha. E eu ainda consegui esquecer coisas. E como eu preciso, né? Pra poder tirar a maquiagem tudo certinho. Então já passei na farmácia. E agora a gente vai ficar só de boinha na piscina. Até da hora da gente se arrumar. Tomei meu banho. Estou até me sentindo assim. Outra pessoa. Juro pra vocês. Eu lavei o meu cabelo. E eu decidi trazer essa linha que eu mostrei pra vocês. Nos últimos vlogs que eu recebi. Na arte. Então eu já trouxe pra testar. Agora na viagem. E gente, juro. Eu amei demais esses produtos. Eu trouxe o shampoo, o condicionador. Que foi o que eu usei, né? Pra lavar meu cabelo. E eu trouxe também esse living que eu vou agora passar um pouquinho. Porque assim, tem maquiador. Consegui marcar. Graças a Deus. Porque tá literalmente todo mundo tentando marcar maquiador. Fazer penteados também. E o meu é sete horas. E a gente pediu comida. Porque não ia dar tempo de a gente comer lá. Então, a gente pediu enquanto isso. Vou fazendo aqui as coisas. E agora são seis e pouquinho. Então daqui a pouco já é hora de fazer a make. Da... Gente, que eu não sei se eu... Ah, tá, tá aberto. É hora de fazer a make. E também de fazer o penteado pra festa, né? Festa fantasia. E vocês acreditam que o nosso vlog amanhã é tipo assim. Muito, muito cedinho. Então a gente vai ter que fazer literalmente assim. Tudo correndo. A gente aproveitou pra dar uma organizada agora. Nas nossas coisas. E aí são as maquiagens mesmo. Que eu deixei aqui em cima. E os meus produtos de skincare. Que eu vou passar aí um pouco desse livinho aqui nas pontas. Do meu cabelo. Pra pentear. E vou aproveitar pra fazer um leve skincare. Porque a gente fica no sol. E acaba que... Perjudica muito a pele, sabe? Mesmo que eu tenha passado o protetor solar e tal. Então eu vou fazer um skincarezinho assim. Antes da make. Eu trouxe aquela escova. Que eu mostrei pra vocês que eu comprei. Ela é muito bonitinha, gente. E eu espero bem que a maquiagem que eu estou pensando dê certo. A van vai sair daqui 10 e meia. Então 10 e meia. Todo mundo tem que estar pronto. E eu tô ansiosa pra ver assim a fantasia do pessoal. Começando agora as produções de hoje. Eu tive a ideia de fazer um coque. Pra vocês verem. Tive a ideia de fazer um coque. Pra ficar algo diferente. Porque ontem eu usei o cabelo solto e lisão. Aí hoje vamos de coque. E eu vou fazer a minha make também. E gente, eu adorei. Vim fazer o cabelo e vim fazer a make. É muito mais fácil. Eu só sento aqui. Espero a mágica acontecer. E aí depois eu vou testar. Porque eu vou de vampira, né? Como vocês já sabem. E eu comprei unha postiça. Trouxe uma lixa. E comprei corega. Que é aquela cola de dentadura. Pra conseguir fazer o dente. Então a gente vai rezar pra que tudo dê certo. Que a fantasia fique legal. Minha make. Meu cabelo. Tudo pronto. Gente, eu tô obcecada por essa maquiagem. Eu queria muito fazer essa boca. Que é tipo um contorno preto, sabe? Vermelho no meio. E eu tô muito make assim de Halloween. O que vocês acharam? Agora vamos pra parte do look. Porque tipo assim. Eu trouxe a fantasia. Só que eu não provei ela completa. Porque eu trouxe uma sainha também. Pra ficar mais confortável. E eu vou tentar ainda fazer o dente. Vamos ver se vai dar tempo. Atualizações pra vocês. Eu ia fazer o dente. Mas eu comecei a testar. E não deu certo. Então o que eu vou fazer pra poder lembrar mais ainda a vampira? Eu vou colocar fangue falso. Sangue falso aqui no cantinho da boca. E vou ver se eu desço aqui um pouquinho. Como se estivesse pingando o sangue, sabe? E aí a gente vai ver se vai dar certo. Agora são 10 horas. A primeira van sai pra festa 10h30. Eu já coloquei o meu body. Que eu vou usar esse daqui. Ele tem esses detalhes. Prata e renda. Essa saia e uma cauda. E a minha botona. Então eu vou fazer primeiro o sangue. Que aí eu faço... A gente vai arrumar essa cauda. A gente vai se arrumar essa cauda. Gente, a minha mãe tá combinando comigo. Isso aqui é uma cauda? Não, filha. É uma saia de tule que você vai usar. Não é uma cauda, não. Isso, uma saia de tule. Pra ficar, tipo, mais trevosa. E vai ficar muito bom. Estou pronta. Ignorem essa zona aqui que vocês estão vendo. Porque é impossível se arrumar sem bagunçar nada. Gente, o meu look ficou tão lindo. Eu ia colocar a minha calça. Mas ele tá fazendo muito calor. Então eu gostei mesmo. Essa bota que eu trouxe pra usar. E assim ficou o meu look. Como o sangue não era vermelho. Eu comprei sem querer sangue preto. Então foi preto mesmo. E eu acho até que combinou o meu look. E agora a gente já tá descendo pra entrar na van e ir pra festa. Olha só onde eu apareço. Gente, já estou em casa. Já estou em São Paulo. E eu preciso explicar pra vocês a tour que foi voltar pra casa. Eu juro pra vocês que eu nunca tinha passado tanto perrengue em voo. Mas dessa vez eu passei e foi muito, assim. Agora são nove horas. Nós chegamos oito e pouquinho. E eu estou desfazendo a minha mala. Tipo, as coisas estão aqui em cima ainda. Porque assim, nós saímos do hotel o que é umas dez e pouco. Porque o nosso voo era meio dia. Meio dia e vinte. E aí chegamos lá e fomos despachar a mala, né? A primeira coisa que aconteceu foi que, assim, demorou um ano pra gente conseguir despachar a mala. Porque tinha dado algum problema lá na companhia aérea. E aí um voo tinha atrasado. E aí depois voltou com tudo. Daí uma fila teve que passar na nossa frente. Então demorou muito pra eu conseguir despachar as minhas malas. Aí beleza. Eu até achei que a gente fosse se atrasar pro voo. E eu na fila, meu Deus do céu, só quero despachar a minha mala. Porque senão eu vou me atrasar pro voo e tal, não sei o que, não sei o que. Consegui despachar a minha mala. Eu e minha mãe, nós só íamos correndo, né? Pra ir pra parte de embarque. E aí beleza. Chegamos lá. O pessoal tava lá esperando, né? Que viajou com a gente. Era do mesmo voo. E tava atrasado o voo. Tava tipo uns dez minutinhos atrasados. Até aí, ok. A gente aproveitou pra comer alguma coisa e tudo mais. Então foi de boa, conseguimos comer. Atrasou muito o voo. Começou tipo a atrasar muito mesmo. Atrasou o quê? Uma hora e pouco. A gente ficou lá esperando. E passando o tempo. E a gente lá na fila. Aí beleza. Conseguimos entrar dentro do avião. Tudo pra poder, né? Viajar, vir pra São Paulo. Primeiro que assim, aqui em São Paulo estava chovendo muito. Quer dizer, tá, né? Agora deu uma parada. Mas estava chovendo muito mais cedo. Muito mesmo. E aí o nosso voo era direto. Fortaleza, São Paulo. Só que a gente não podia pousar diretamente em São Paulo. A gente teve que fazer um pouso de emergência em BH. Porque assim, o nosso avião, ele não podia pousar em São Paulo por conta do clima. Tava tendo muita tempestade. Então a gente ficou dando voltas assim com o avião, né? Pra não pousar direto. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o avião ficou sem combustível enquanto a gente estava dando essas voltas. Justamente pra pousar em São Paulo. E aí não deu certo. A gente foi, nós fomos informados que íamos ter que fazer um pouso de emergência em BH. Porque a gente ficou dando voltas com o avião pra conseguir depois pousar em São Paulo. E o avião ficou sem combustível. E a gente tinha que fazer um pouso de emergência em BH pra poder reabastecer o avião. Aí a gente foi pra BH. Nós ficamos mais ou menos, tipo assim, uma hora e pouco lá, esperando. Saímos de BH, viemos pra São Paulo. E isso já era, tipo assim, era pra gente chegar aqui em São Paulo quatro e pouco da tarde. A gente chegou oito e pouco, oito horas. Pra vocês terem noção. E eu tô mega, hiper cansada. Mas o bom é que deu tudo certo. E apesar dos terrenques, do voo de ida, que também atrasou. E do voo de volta, que deu tudo isso. Valeu super a pena, porque a viagem foi assim, incrível. Sempre foi o meu sonho conhecer Fortaleza. E era o sonho da minha mãe também. Então eu fiquei muito feliz pelo convite do Tiago, do Beto. Os meninos, assim, são uns amores de pessoa. Eles são tudo mesmo. E a gente conseguiu aproveitar bastante. A viagem foi super rápida, porque foi o final de semana só. Porém, nós aproveitamos cada minuto dessa viagem. Primeiro dia já teve o jantar, teve festa. E segundo dia teve o dia na praia, né? Que a gente passou lá, aproveitou muito. Teve a festa aviões fantasy. Também tava incrível, uma estrutura bizarra. Juro, eu consegui aproveitar muito. E eu cheguei agora em São Paulo. Quase agora, no caso. Aí eu já tirei a roupa que eu tava, já fui direto tomar um banho. E agora estou terminando de organizar a minha mala. Que, inclusive, tá ali. Com a minha outra mala de mão. Porque essa semana eu viajo de novo com meus amigos. Eu tô muito feliz com as bestinhas. Então vai ser uma viagem maravilhosa pra um lugar que, assim, eu já fui. Porém, essa parte vai ser super nova. Nunca fui pra esse lado. E se vocês quiserem acompanhar também, já vai deixando um like. Já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita. Eu vou deixar o meu Instagram e todas as minhas outras redes sociais aqui na descrição do vídeo. Pra vocês acompanharem por lá. Porque lá eu posto os stories, posto fotos, lookinhos. Então vocês conseguem acompanhar, assim, muito mais rápido do que aqui, que é vídeo no YouTube, né? Que aí demora pra editar e tudo mais. Mas é isso. Vou descansar também, que eu tô super cansada. Eu acho que é meio nítido, né? No meu rosto. Tô com algumas espinhas, porque eu tô de TPM. Então toda vez que eu tô de TPM eu fico com espinha. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.